Você que é de Goiânia, está desempregado ou querendo trocar a sua profissão para uma profissão mais rentável, que você tenha mais qualidade de vida e tenha a opção ainda até de trabalhar um dia sim, um dia não? Pronto, a oportunidade é a área de portaria e tem muitas vagas disponíveis hoje no mercado para trabalhar na escala 12 para o 36 com salário em média de um salário e meio e com todos os outros benefícios. É isso mesmo, venha para a Vestical Treinamentos, se qualifique, receba seu certificado, ainda tem a opção de ser encaminhado ao mercado de trabalho e quem sabe começar já a trabalhar. Venha para a Vestical Treinamentos, faça seu curso de porteiro na melhor e maior escola de formação do Brasil. Nós estamos aqui em Aparecida de Goiânia, bem de frente ao terminal da Vila Brasília, só nesse prédio há mais de 10 anos. Me chame através do WhatsApp, nosso prefixo é o 62-995-010160. Aqui na descrição está o nosso endereço e também o nosso WhatsApp. Vou estar aguardando por você, hein? Curso de porteiro é aqui na Vestical Treinamentos. Transcrição e Legendas Pedro Negri